Gente, começando mais um vídeo, eu estou sendo inscrito de dois. Ecio, me Bianca. Bianca, Ecio. Charmed. So, eu sei o nome você, mas não por que você está aqui. Eu tenho um negócio com Silvio Barbarigo. Eu disse que você poderia ajudar. Ah, isso seria o meu honor. Mas isso vai precisar mais do que apenas dois, três, de nós, para fortalecer a força dele. Como você sugere que nós procedermos? Eu vou, e vou preparar meus meninos para a batalha. Enquanto eu faço isso, eu gostaria de você rescatar aqueles que foram capturados durante o assalto de Silvio. Eu não posso, com boa consciência, deixar eles atrás. Em Daisy, eu vou atender isso em vez. Boa sorte lá, Ecio. Vamos lá, com a salvação. Não deixe nenhum menino atrás. Vamos lá, com a salvação. Putsch dele, cai justamente, cai justamente na pedra. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?